Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas. Olá meus amigos de todo o planeta Terra, no ar aqui pela TV Mundo, a TV da Nova Era, mais um programa Expedição Segundo Sol. Aqui Márcio Cassoni acompanhando vocês nesta jornada. Nesse tempo aqui de estúdios aqui em São Paulo, estou navegando junto com vocês na verdade com a minha memória dos lugares onde já estive em 2011 e me preparando para as próximas jornadas. E eu separei para hoje uma das viagens, se não a mais importante, uma das mais importantes, das mais especiais que eu quero compartilhar com vocês, que foi a expedição feita em Brasília. Então, na capital federal, foi uma experiência muito impressionante. Era próximo do equinócio de primavera de 2011. O equinócio, para quem não sabe, é quando o sol passa exatamente pela linha do Equador terrestre, permitindo que haja um equilíbrio, equinócio, das luzes do sol sobre o hemisfério norte e o hemisfério sul. É como começa uma mudança da chave, a ignição. O sol estava no hemisfério norte e vem para o sul. Então, passamos nós aqui no sul, empreendemos a consciência para liderarmos, vamos dizer, o movimento da Terra. Uma coisa mais ou menos interessante. Todo equinócio, toda solstícia, quando o sol está mais no ponto ao sul ou ao norte, é importante. São os quatro momentos do relógio terrestre. O solstício de inverno, quando o sol está mais distante de nós, lá no hemisfério norte. O equinócio da primavera. O solstício de verão, quando está aqui. O equinócio de outono. Enfim, esse jogo, então, permite as mudanças das estações. Toda a vida acontece nessa maneira. Bom, então era próximo do equinócio de primavera. Então, eu me recolhi no meu processo de meditação, já tinha iniciado a expedição, já tinha estado no Monte Crista, no Chuí, no Acre, em Rondônia. E começando, então, também a ancorar os tais cristais. Então, eu recolho cristais de uma comunidade, de uma cidade, levo para outro lugar, tem toda uma ritualística, nós canalizamos os cristais. E eu numerei os estados brasileiros, né, são 26. Na hora do equinócio, que me veio assim, mas pronto, realmente. Equinócio de primavera será o ponto zero da expedição. Não importa que eu tenha feito o ponto um, dois, vinte e três. Mas o ponto zero tem que ser no centro do Brasil, em Brasília. Mas me veio com muita clareza. Eu já estive em Brasília outras duas vezes, mas eu falei, vai ser em Brasília o equinócio. Eu vou para o lugar sem muita previsão do movimento. Eu vou com uma intenção, ancorar os cristais da expedição segundo o sol em Brasília. Ponto zero. Marquei o evento aqui em São Paulo, né, para recolher os cristais, para levar para lá. E fui. Contatei algumas pessoas antes por e-mail de Brasília, mas não encontrei essas pessoas lá em Brasília. Não era para encontrar. Então, no primeiro dia de Brasília, eu estava sem eira nem beira. Eu estava lá no aeroporto, realmente tentando contratar as pessoas que eu tinha contratado e não encontrava ninguém. Conclusão. Hotéis em Brasília é muito caro, realmente, no centro, né, do hoteleiro de Brasília. Então, eu fui lá para a periferia, na cidade satélite. Fiquei lá um, dois dias. Tudo bem. E aí, entrando na internet, uma pessoa me escreveu, né, Marcelo, meu querido irmão, sagitariano, trabalha no Ministério Ligado ao Meio Ambiente. Ele me escreveu dizendo assim, olha, eu recebi um e-mail de uma amiga que ia num evento seu em São Paulo, que repassou para uma pessoa, não sei aonde, no sul, que me repassou. Eu achei interessante essa história do segundo sol, vamos nos ver. Aí, marquei o encontro e nos vimos, falei da expedição, ele sintonizou uma pessoa espiritualizada. Eu precisava de hospedagem, num lugar que pudesse ser próximo das coisas que eu tinha que fazer. Ele me ofereceu o apartamento dele, ele estava trabalhando, fiquei por ali, na Asa Norte, e ali eu refleti sobre o que ia fazer. Passei uma semana, atendi algumas pessoas ali de Brasília, uma pastral. Edna, minha querida irmã, né, vou falar dela daqui a pouco. E, enfim, me preparando. Aí me veio a ideia de, lá em Brasília, como eu iria ancorar esses cristais em Brasília. Então me veio o seguinte, Brasília é um avião, né, para quem não sabe, é uma figura de um avião. Mas no aspecto místico, na verdade, é uma ave. E muitos assemelham essa ave a Horus. Então ali em Brasília tem toda uma mística egípcia muito forte. Dom Bosco previu Brasília no século XVII, XVI, se eu não me engano. E Kubitschek, né, dizem, era o iniciado. E planejou aquilo em pouquíssimo tempo e construiu aquilo. É uma grande honra, Brasília. O brasileiro tem uma péssima autoestima. Deveria pensar mais a respeito de Juscelino Kubitschek em Brasília. Fala o que quiser, que tem lá quem estiver. Mas aquilo ali foi feito em quatro anos, meus amigos. Num planalto central, no Cerrado, sem qualquer condição. É um grande orgulho arquitetônico, enfim, patrimônio mundial. A Brasília ainda não é aquilo que deverá ser, que é a capital da nova era. Então eu quis sentir isso de perto. Eu falei, eu vou ancorar esses cristais. Vou ver o que tem nos quatro pontos extremos de Brasília. Na Asa Norte, na Asa Sul, no Panteão Nacional, que fica no Leste, e no Oeste. Calculando o equinócio, então eu descobri que às seis e seis da manhã o sol iria aparecer em Brasília. O sol em Libra, às seis e seis, exatamente iluminando o Panteão Nacional, a bandeira, a pira, que fica sempre acesa, e dali então para toda Brasília e de Brasília para o Brasil. Uma questão mística. Estudei um pouco sobre realmente essa questão mística de Brasília, que me vê realmente que ali é guardado um segredo muito sério. Então a ideia de Ísis. Ísis, na mitologia grega, desculpe, mitologia egípcia, era a deusa do sol, do céu, a divindade que era casada com Osíris. Osíris foi morto, esquartejado, e ela teve uma relação com ele, a si mesmo, e nasceu o Horus. O olho de Horus, aquilo que tudo vê. Então eu pensei, Brasília tem que ser desperta. Cada um que passa por Brasília, existe uma trilha a ser revelada em Brasília, que é despertar a terceira visão. Então foi isso que me propus. Eu pensava inicialmente, quando saísse de São Paulo, que ia ter uma galera comigo, vamos fazer uma trilha por Brasília. Ali eu me vi sozinho, porque tinha que estar. Conclusão, eu empreendi essa jornada de Brasília, saindo de onde eu estava, hospedado na Asa Norte, às quatro da manhã. Aí fui para o leste, onde tem o Pantão Nacional, cruzei até o oeste, desci para a Asa Sul, subi para a Asa Norte, e terminei o circuito às quatro da tarde. Às quatro da manhã, às quatro da tarde, andando a pé. É isso mesmo, a pé. Foi a minha jornada. O pé queimou, cortou, sangrou, mas eu fui. Mas foi uma experiência para mim incrível. Durante o percurso, eu coloquei uma marcha regular, rítmica, e quando eu parei, eu vi que eu não podia parar, que o pé endurecia. Aí eu não parei mais. Levei uma mochilinha com água, ia abastecendo, semente, e passei o dia inteiro andando. Eu tive acesso a estados alterados de consciência, visões, chorei e ancorei nos quatro pontos extremos e mais no centro as quatro ancoragens do cristal da expedição. Foi, para mim, uma experiência de peregrinação, tipo compostela. E está lá, feita. E eu quero falar sobre isso e mostrar isso a vocês nos próximos blocos. Até já. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti